Pediram o vídeo da Kombi? Essa é a Kombi por dentro. Temos aqui a cozinha, um balcão para colocar o celular e minhas coisas. Um sofá cama, uma reserva de água, dois garrafos e cinco litros. Aqui embaixo tem o liquinho e as panelas. Aqui a geladeira sem cadáver e sem leite, sem laticínios. Um fogãozinho de duas bocas e meus temperos e o saleiro. A pia. Tem o detergente, uma garrafinha de água. Aqui atrás é o armário de roupa, guarda-roupa. Aqui em cima é a roupa de cama, minha almofada. A fruteira estava aí agora. Do lado de cá, agora na entrada tem um armário relativamente grande, que tem meus potes de plástico, o óleo de coco, o azeite, meu nagachampa, meus incensos. E lá fora, vamos agora puxar a porta. Eu estou num posto aqui em São Marcos, no Rio Grande do Sul. É uma Kombi furgão, 2007 e 2008, foi toda revisada. Troquei recentemente os quatro rolamentos de roda. Tinha colocado quatro pneus novos, bateria estacionária, que está lá dentro, embaixo do sofá-cama. Tem a placa solar, o maxiclima, que é o resfriar. Dois reservatórios de água de 16 litros, que é a minha caixa d'água. O estepe vai lá em cima no bagageiro. Esse transcalóide dos anos 80, guardadinho, felizmente, porque sem bicicleta eu não sou ninguém. E essa é a Kombi Home. Já andou comigo nesta viagem, desde setembro, quase 3 mil quilômetros, 2.800 quilômetros. E está aí dando conta do recado. E está aí dando conta do recado. Regulando o licuapão. E está aí dando conta do recado. E aí E aí E aí